Sei de cor Cada traço Do teu rosto Do teu olhar Cada sombra Da tua voz E cada silêncio Cada gesto Que tu faças Meu amor Sei de cor Sei Cada capricho Teu E o que não Dizes Ou prefere Escalar Deixa-me adivinhar Não digas Que louco sou eu Se for Tanto melhor Amor Sem te decor Sei por que becos Se escondes Sem ao por menor O teu melhor E o pior Sei de ti Mais do que queria Mais do que queria Numa palavra diria Sem-te de cor Oh, 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 oh Sei, cada capricho deu E o que não dizes, ou prefiro escalar Deixa-me adivinhar, não digas que louco sou eu Se for, tanto melhor, amor, sei-te de glória Sei de cor Cada traço Do teu rosto Do teu olhar Cada sombra Da tua voz E cada silêncio Cada gesto Que tu faças Meu amor Sei-te de cor Do teu rosto 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 Do teu rosto